Em outra rodovia do Nordeste Mineiro, a MGC 418 é conhecida como a Estrada do Boi, Rodovia do Boi, né? Um motorista com indícios de embriaguez, ele foi flagrado próximo ao distrito de Pedro Versiane, que é a zona rural de Teoflotone. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão estava estacionado e o motorista foi impedido pelos militares antes que assumisse a direção. Ah, Fantone, me conta desse caso, pelo amor de Deus. Nicomédias, essa questão aconteceu ontem e a Polícia Militar, ela fazia uma fiscalização de rotina próximo a um estabelecimento comercial e receber informações a respeito desse motorista. Ao fazer a verificação, o contato com ele, os policiais perceberam que esse cidadão apresentava fortes indícios de ingestão de bebida alcoólica. Segundo os militares, o cidadão quase não conseguia caminhar com facilidade, tinha fala desconexa, ele não conseguia ter um raciocínio lógico em relação ao que ele estava fazendo. E aí a Polícia Militar Rodoviária fez contato com a empresa responsável pelo veículo e o dono informou o seguinte, que esse caminhão saiu de São Paulo com destino a Pernambuco e a rota dele era pela BR-116. Mas o que ele estava fazendo a 418? Boa pergunta. Porque estava completamente fora da rota. E essa circunstância dele estar além, Nicomédias, os policiais observaram que além de estar com aspectos de ingestão de bebida alcoólica, o motorista tinha em uma das pernas um ferimento muito grande, a perna dele estava inchada, ou seja, ele estava fisicamente sem condições de assumir a direção. E aí a empresa determinou que o veículo fosse retido até que um motorista chegasse para assumir a direção e dar prosseguimento à viagem. E os policiais pediram ao motorista, falaram, olha, já que você vai ter que esperar o seu colega chegar, entra na cabine, dá uma dormida, ele dormiu por cerca de 5 horas. Então veja bem, Nicomédias, dormiu por cerca de 5 horas. E quando ele acordou, os policiais fizeram a fala para fazer o seguinte, nós vamos fazer um teste de atilômetro com você. Se você passar no teste, tudo bem, está aqui a sua carteira, está aqui os seus documentos, pode ir embora. Do contrário, você vai ficar retido aqui. Sabe o que aconteceu, Nicomédias? O teste dele apresentou um resultado de 0,92%, ou seja, três vezes mais do que o máximo permitido para uma infração administrativa. Ele estava realmente com fortes indícios. Aí o teste comprovou que ele estava alcoolizado. Por essa razão, ele foi retido no local até que chegasse o motorista para entregar. E aí Nicomédias, esse trabalho preventivo, salvou a vida desse motorista, salvou a condição dele. E não se pode calcular, Nicomédias, quantas vidas foram poupadas com essa ação da Polícia Militar Rodoviária nesse trabalho a esse motorista. E vale ressaltar também aqui, gostaria de pontuar, que as pessoas, às vezes, ao criticar ou fazer algum comentário a respeito da condição do motorista, vale relembrar que ele também é uma pessoa que é um dependente, é uma pessoa que precisa de ajuda e ele precisa realmente deixar de beber. E o caminho é evitar tomar a primeira dose de bebida, Nicomédias. É, precisa de acompanhamento, né, Vantônio? Porque na hora que está exercendo a função profissional, uma função tão importante, né, de tamanha responsabilidade que é conduzir um veículo, no caso um caminhão, é preciso ter equilíbrio, né. Obrigado, viu, Vantônio?